E aí galera querida, tudo bem? Então mais uma vez aqui filmando dentro do cruzeiro. Deixa eu ligar o... Agora sim, tá ligado? Está conectado. Deixa eu mostrar para vocês um pouco como eu prometi. Eu estou indo esquiar, no gelo. Esse é o... Cassino do barco. Então provavelmente eles vão me mandar desligar lá dentro. Pode ficar lá dentro, porque não pode ser filmado, mas eu vou tentar passar assim com vocês correndo, tá bom? Vamos lá! Vamos passar por algum lugar que não seja, que não tenha muita coisa. Que eu vou virar aqui. Ah, não viram? Ok, desculpa. Não viram. Mandaram desligar as câmeras. Então estou desligando as câmeras nesse momento. Olha aí. Vai por aqui. Não precisei desligar, na verdade. Ai, mas quando pronto eu vou ferido. Para lá. Para cá. Então, então é isso. Novamente eu olhei aqui filmando, de volta com vocês, fazendo uma rapidinha, de um minuto e alguma coisa. É só para mostrar... Alguém me perguntou se eu não tenho mais o que fazer do que filmar. Eu não estou... Na verdade a gente filma todo o tempo, né? A minha vida é todo o tempo câmeras. Action e ação. Câmera, luz e action. Mas aí, eu queria levar vocês um pouquinho comigo, assim, as pessoas que me pediram. As que não pediram, não tem problema nenhum. Pode ver também. E se não gostar, não tem problema nenhum. Deixa eu virar a câmera. Salve o retor. Acho que a gente está aqui. Estamos... Não. Estou aberto. Isso aqui é onde eu vou esquiar. Está frio. Oi, todo mundo. Vai para lá, então. Vai para cá. 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 Eu estou com eles, desculpe. A 4ª pessoa. Eu liguei ela. Então, não sabemos se eles vêm ou não. A gente está se inscrevendo para fazer o... Esquiar. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto